Olá, alegria cultivadores! E aí, como é que vocês estão por aí? Mais um vídeo aqui, nas minhas videiras, para mostrar a você como é que está o desenvolvimento da minha videira mais recente plantada, que é a Isabel, no sistema de condução espaldeira e enxertada no cavalo 313. Vamos lá? Vamos trabalhar! Olha aí, cultivadores, como está essa belezinha, desenvolvendo muito bem. Muito bonita está essa variedade. E, olha aí, tem gente que fica me perguntando o que é que eu uso para identificar minhas plantas, especialmente minhas videiras. Então, olha aí, o segredo é esse daqui, olha. Isso daqui é uma plaquinha de PVC. Eu corto ela mais ou menos nessa espessura aqui, depois furo aqui na parte de cima, coloco um cordão barbante, olha, dou um nó e aí coloco a identificação de grafite. Por quê? Se coloca a identificação de caneta, a caneta ela paga com o tempo, mas o grafite ele dura por anos. Então, é importante você fazer o uso de um grafite em vez de uma caneta. E aí, a data de plantio dessa variedade aqui, como eu disse para vocês que é recém plantada, olha, no mês de agosto eu fiz o plantio dela. Primeiro de agosto de 2022. E está aqui a videira desenvolvendo muito bem. Uma videira recém plantada, ela precisa de toda a nossa atenção. Como assim? Ela precisa de água, ela precisa de sol e também das pulverizações. Lembra que eu disse a vocês que eu só ia mexer nessa planta quando os ramos chegassem ali no primeiro fio de espaldeira? Esse arame aqui? Pois é, já tem dois ramos, olha, que já está perto de chegar. Esses dois ramos aqui, olha. Esse e esse daqui, falta pouco para chegar nesse fio de espaldeira aqui, nesse primeiro arame aí, né? O terceiro ramo ainda está por aqui pelo meio ainda. Mas falta pouco também, em questão de 30 centímetros, para ele atingir esse arame aqui. Como eu disse para vocês, eu só vou selecionar qual o melhor ramo que eu quero dessa planta depois que eles chegarem nessa altura e, se for o caso, passar dessa altura aqui. Mas, bom, nessa fase aqui, cultivadores, o que é importante a gente continuar fazendo para dar um bom desenvolvimento para a planta? Quanto mais cedo iniciar as pulverizações na videira, mesmo uma recém-plantada, é bom, cultivadores. Porque você protege a planta logo no seu desenvolvimento foliar. Então, à medida que os ramos vão se desenvolvendo, olha, por isso a importância de um tutor. Está vendo que já existe um tutor aqui no primeiro fio de arame? Exatamente. Qual a finalidade desse tutor? Eu já falei em muitos outros vídeos, mas ele tem a finalidade de, olha, à medida que os ramos da planta vão desenvolvendo, para ele não ficar solto e o vento quebrar, então a gente já vai fazendo o amarril. Aqui, nessa altura aqui, eu já consegui amarrar dois, mas aqui um pouco mais embaixo, olha, eu consegui amarrar três ramos aqui, está vendo? Então, essa é a finalidade do tutor. E aí você mantém a planta organizada, especialmente para a vertical, para ela não ter nenhum dano aí, especialmente quando tiver períodos de vento forte. Então, as pulverizações, você pode usar aí calda bordalesa, prepara aí pequenas quantidades, aqui no canal já tem muitas dicas de como você preparar uma calda bordalesa. Se você não tiver nem o cobre, nem aquele cal virgem ou hidratada, você pode comprar aquele sachê de borda mil, e aí prepara em pequenas quantidades e faz uma aplicação no final da tarde, sem sol, tempo fresco, especialmente aplicações no fundo da folha. Na parte da frente é importante, mas é mais importante aplicar na parte de trás, porque é onde o foco de doenças começa a se concentrar. Então, pode ser calda bordalesa, você pode também aplicar enxofre, que é uma carecida muito boa e vai ajudar a combater alguns fungos, alguns ácaros aí na sua planta. Você também pode aplicar alguns aminoácidos à base de algas marinhas, que vai fortalecer ainda mais o desenvolvimento das suas plantas. E claro que não é só isso. Além disso tudo que eu já falei, como manejo aí, para dar um bom desenvolvimento para a sua videira, o sol é muito importante quando você faz o plantio da sua muda de uva. Então, ela precisa de sol para desenvolver. Eu acredito que todas as plantas, se não precisa de sol pleno, ela precisa pelo menos da luz do sol. Mas no caso da videira, ela precisa de sol pleno para ter um bom desenvolvimento. Mas, se ela tiver apenas o sol e você não fazer as irrigações adequadas, a planta não vai desenvolver na velocidade que é necessária. Então, acompanhado com as pulverizações para manter as folhas saudáveis, você pode usar a bordalesa, o enxofre e alguns aminoácidos muito bons aí para fortalecer a sua planta. Além disso, a planta precisa tomar pelo menos seis horas de sol. E acompanhado com isso, você pode fazer irrigações diárias, se tiver períodos de muito sol. Se tiver períodos de chuva, como eu já falei para vocês outras vezes, não precisa se preocupar muito com as irrigações. Mas uma coisa importante, sempre faça o monitoramento, mesmo que a videira esteja dessa forma aqui pequena, vá analisando se ela já está com algum foco de doenças e mantenha as pulverizações em dias para você evitar qualquer problema aí. Seguindo todas essas dicas aí, tenho certeza que a sua videira vai ficar bonita, bem verdosa, assim como é. Só para lá, que espetáculo de uva Isabel. A minha ideia é que ela desenvolva bem, forme aqui nesse pedaço de espaldeira. Esse pedaço de espaldeira aqui está esperando ela. Acredito que até chegar ao final desse ano ela deve estar bem maior, bem mais desenvolvida. Mas é um trabalho de paciência, que precisa a gente ter calma e ir formando a planta com cuidado. Mas ela precisa de sol e ela precisa de água para ter um bom desenvolvimento. Daqui mais ou menos um mês eu já vou iniciar de novo uma nova adubação aqui para dar um desenvolvimento melhor para a planta. Então, fica essas dicas aí. Mostrei para vocês aqui um vídeo atualizado do desenvolvimento dessa planta Isabel enxertada no cavalo 313. Esse porta-enxerto vai muito bem aqui na minha região. Além desse, eu também tenho o 766 que eu cultivo aqui. Gostaria muito de adquirir o 572. O pessoal fala muito bem dele, mas eu não conheço ao vivo esse cavalo. Mas quem sabe mais para frente, né? Então, fica essas dicas aí. Cuide bem de suas videiras. Tenha paciência. Dê a nutrição que a videira precisa e não esquece de fazer os monitoramentos. Aproveita, deixa aquele valeu aí muito bom e deixa seu comentário e sua curtida aí. Um abraço a todos e até uma próxima dica de Cultivando Variedade.